Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti De trincesas vou viver E aquele adeus não pude dar Se marcou na minha vida Viveu morreu na minha história Chego até o medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate Bate Ah, e eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Se um mundo lujo dessa sombra Em sono vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Em você Em você E em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti De trincesas vou viver E aquele adeus não pude dar Se marcou na minha vida Viveu morreu na minha história Chego até o medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate E da solidão 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 Obrigado.